Oi, gente! Esse é o Inferite Zed com vocês para mais um vídeo aqui no Benfit. Hoje o nosso treino é de membros inferiores, então nós vamos trabalhar abdômen e membro inferior, tá? E a organização está assim. São seis exercícios com um minuto de estilo e 30 segundos de pausa. Nós vamos fazer esse bloco quatro vezes, ok? Para a gente começar, vou começar aquecendo com um alongamento balístico, tá? Bem gostosinho de fazer, beleza? Depois a gente tem a parte principal, eu vou mostrar todos os exercícios aqui. E depois um desafio na volta calma, que hoje não vai ser volta calma, vai ser um desafio que eu quero que a gente termine o treino hoje com a frequência lá no teto. Beleza, beleza? Então vem comigo! Música 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 Virou. Volta para o meio. Virou. Volta para o meio. Sete e oito. Volta para o meio. Volta para o meio. Volta para o meio. Vão! Desceu Meio bom Pé, seu vasco Quatro Quatro Três Dois E Sobe Deu pra cheira Quatro 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 Sol, 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 sol Bom, gente, dando continuidade ao nosso aquecimento, hoje eu falei que ia ser um aquecimento diferente, lembra? Dando continuidade ao nosso aquecimento, nós vamos dançar uma bachata, tá? E em breve vai ter tutorial de bachata lá nos bônus de sexta-feira. Vocês lembram, né? Que quase toda sexta-feira a gente tem bônus. Fica ligadinho aqui no canal da Anima pra vocês acompanharem a nossa programação. Já temos lá forró, zuque, salsa, coreografias aí de dança firme, enfim, muita coisa legal. Fica de olho aí que em breve teremos bachata também. Agora vamos continuar o nosso aquecimento com uma bachata. Olá, me chamam Romeo. É um prazer conhecê-la. Que bem te ve, te adelanto, não me importa quem seja ele. Dígame usted, se há feito algo outra vez ou alguma vez. Uma aventura é mais divertida se huele a peligro. Se te invito a uma copa e me acerco a tua boca. Se te roubo um besito, abrete, não faz comigo. Que diria se esta noite te seduzco em meu carro. Que se empanhe em os vidrios e as reglas que gozes. Se te falto o respeito e o louco culpo ao alcohol. Se levanto a tua roupa, me darías o direito a medir a tua sensatez. E colocar em jogo o teu corpo. Se te parece prudente esta proposta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Se quero. Relate, que este martini calmará tu timidez. Don't be shy. E uma aventura é mais divertida se huele a peligro. Se te invito a uma copa e me acerco a tua boca. Se te roubo um besito, abrete, não faz comigo. Que diria se esta noite te seduzco em meu carro. Que se empanhe em os vidrios e as reglas que gozes. Se te falto o respeito e o louco culpo ao alcohol. Se levanto a tua roupa, me darías o direito a medir a tua sensatez. E colocar em jogo o teu corpo. Se te parece prudente esta proposta indecente. I'm back. It feels good to be king. Custoso. Hey. Listen. I know what you like. How about you and I, me and you? Bailamos a chat. E depois you and I, me and you? Terminamos na casa. Hey. How about you and I, me and you? Bailamos a chat. E depois you and I, me and you? Terminamos na casa. E depois vamos na casa. Bailamos a chat. You and I, me and I, me and you. Me and I, me and you. Me and you, me and you. Me and you, me and I, me and I, me and you. I'm back with you. You and you. Muito bom, gente. Aquecimento feito, então. Agora, vamos à parte principal. Como eu falei, são os três exercícios com minutos de estímulo e 30 segundos de pausa. Então, entre cada exercício, vamos descansar 30 segundos. Tô topíssima hoje, hein? Vamos lá, hein? E são quatro blocos. Então, fez o percurso todo. Aí, recupera. Um, dois minutos. Aí vai me permitir vocês. Aqui no vídeo, eu vou deixar um minuto de recuperação, tá? Mas se você não conseguir recuperar em um minuto do bloco, você pode pausar o vídeo, recuperar e retornar. Só um conselho que eu dou é pra não ficar muito tempo recuperando, pra gente não desaquecer. Ok? Então, vem comigo. Bom, gente. O primeiro exercício, nós vamos fazer um agachamento com deslocamento lateral. Tá? Então, a gente agachou. Lembrando, ó, agachamento quadril para trás, os pés alinhados, tá? Muito importante. Como se a gente fosse sentar no banquinho e voltar. Só que aí, o que eu vou querer? Agachou? Vai pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Pra um lado. Só que eu não quero sobe e desce. Sobe e desce. Eu quero que vocês fiquem aqui embaixo e deslocem. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Sem fazer o balance aqui com o corpo também. Tá? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Bom, gente. Nosso segundo, terceiro e quarto exercício. Vamos precisar de uma cadeira. Tá? Lembrando, muito importante. Essa cadeira precisa de estar estável. Ok? Se não, vai atrapalhar em vez de auxiliar. Tá? Se você não tem a cadeira pertinho, pode ser a parede. Tá? Mas assim, tem que ser estável. Beleza? Então, segundo exercício. Nós vamos fazer uma abdução de quadril. Tá? Não precisa ir alto. O objetivo nem é que vá com a perna lá em cima. Flexiona. Ó. Tudo bem? Um minuto pra cada lado. Lembrando, muito importante, contar as repetições. Por quê? Se eu fizer 20 repetições de um lado, eu vou fazer 20 repetições de outro. Se eu fizer 30, eu vou fazer 30. Então, aqui, o nosso segundo e terceiro exercício, né? É a abdução de quadril. Pra um lado e pro outro. Ok? O quarto exercício, nós vamos fazer pantuilha. Tá? Só isso aqui, ó. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Um minutinho. Ok? Quinto exercício. No chão. Vamos utilizar o chão, tá? Então, assim, a colchonete, canga. Quem não importa se ficar no chão, pode ficar no chão. É bem tranquilo. Vamos fazer dois, vamos fazer o quinto exercício. Ok? Vamos lá pro quinto exercício. Cruza os braços. Olha lá pra cima. Cuidado pra não fazer essa força aqui, tá? E insiste, insiste e volta. Insiste, insiste e volta. Insiste, insiste e volta. Insiste, insiste e volta. Só isso. Ok? O sexto e último exercício do nosso ciclo. Vocês podem pegar aí um saquinho de arroz, né? Um saquinho de feijão, uma caixinha de sonho. Vocês vão colocar os calcanhares no chão, tá? Se der pra subir, pode subir. E vocês vão fazer essa rotação. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Só isso. Bem tranquilo. Fica aqui. Então, tá difícil aqui, professora? Não tem problema. Eu vou colocar os calcanhares no chão e vou fazer a rotação. Aqui. Ok? Esses são os nossos exercícios. Bora praticar? Tchau. 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 Bom, gente. Finalizamos a nossa parte principal do treino. Agora, no final, tem um desafio que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas vamos rapidinho recapitular o que aconteceu aqui hoje. Trabalhamos, então, membros inferiores e abdômen, tá? Hoje foi mais tranquilo, ok? O volume foi um pouco maior, mas o nível de esforço foi um pouco mais baixo. É importante, é importante, é muito importante pra nossa melhora contínua no treinamento dar estímulos diferentes, tá? Isso é essencial, ok? Bora pro desafio? Vamos lá? Bom, gente. Vamos fazer agora o nosso desafio final de treino, tá? Vou liberar o espaço aqui, então, colchonete, canga, toalha. Deixa de lado agora, tá? Tira de cena. Vou tirar a cadeira também. Peraí, peraí. Aí, retornei. Qual que é o desafio? Vocês vão ter dois minutos, tá? Pra cada 30 segundos, vocês trocarem o exercício. Então, o objetivo é que suma a frequência mesmo. Então, vocês vão sentir aí um pouquinho mais de cansaço, né? O coração mais disparado. Esse é o objetivo mesmo, tá? Lembrando sempre, gente, cada um no seu limite. Mas nesses dois minutos, vocês vão escolher duas possibilidades de exercício. Eu vou mostrar algumas aqui, tá? E vocês vão fazer 30 segundos de um e 30 segundos do outro, ok? Ó, algumas possibilidades. Pôr de chinelo. Corrida. Corrida. No chão, a gente pode fazer o mountain climb, que é esse daqui, ok? Pode subir. Pode fazer twist. Pode simular que tá pulando uma corda. Ou até mesmo pular corda, caso vocês tenham aí na casa de vocês. E assim por diante. Então, não precisa de ficar preso só nesse exercício que eu tô mostrando aqui. É um desafio. São 30 segundos. Vocês vão escolher dois exercícios e vão fazer. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL